E aí, pessoal, seguinte, dá uma olhada aqui no lugar lindo que a gente está aqui. Eu estou aqui pescando com a patroa e resolvi responder uma pergunta que é bastante comum e simples. Para muitos pescadores falam, nossa, que simples, mas é a diferença entre isca de superfície e isca de meia água. Para quem está iniciando na pescaria, para quem não conhece, fala, gente, por que é superfície? Por que é meia água? Qual que é a diferença? Primeiramente, isca de superfície, dá uma olhada, ela é lisa, normalmente bicuda e ela não tem o que a gente chama de barbela. O que é essa barbela? Barbela é quem faz a isca ir para o fundo ou para a meia água, para que ela afunde. Então a diferença básica entre isca de superfície e isca de meia água é que as iscas de meia água têm barbelas, que a levam para o fundo. O peixe está beliscando lá. Enfim, é que eu estou pescando. E as iscas de superfície não têm barbela. Eu vou mostrar para vocês aqui como que elas se comportam na água, beleza? E vocês vão entender também por que usar uma em cada situação, beleza? Então vamos lá. Pessoal, uma coisa importante para quem vai trabalhar com isca artificial e vai trabalhar com várias iscas, é o uso do snap. O snap, ele vem amarrado na sua linha e ele tem uma forma de fechar e abrir rapidamente. Para que isso serve? Então eu pego a minha isca e coloco e fecho. Estou usando agora uma isca de... Vamos ver se vocês entenderam. Superfície ou meia água? Ó, não tem barbela, é uma isca de superfície. Puxa, eu quero... Estou num lugar legal, agora eu quero pescar e ir mais no fundo. Quero afundar a minha isca. Aí eu pego uma isca com barbela. Essa tem uma barbela menor, ou seja, ela afunda menos, mas ela vai para a água. Ó, com o snap, rapidamente, eu já estou com a isca. Em segundos eu consigo cambiar e trocar várias iscas. Para quem pesca com isca artificial, isso é interessante. Pessoal, vou dar uma filmada aqui para você ver. Tanto de isca que eu tenho. A pessoa fala, nossa, mas para que tanta isca? Porque às vezes o peixe não come nenhuma e você muda a cor da mesma isca, ela vem e come. O peixe vem e pega. Às vezes você está tentando na superfície, ele não está tocando. Vai para a meia água, o peixe pega. Às vezes ele não quer uma isca escura, às vezes ele não quer uma isca clara. Aí a gente vai testando durante a pescaria. Mas o básico é isso, ó. Isca de meia água tem barbela. Vou jogar ela aqui para vocês verem, para ver como ela se comporta. Faço um lançamento curto, vou fazer só para vocês verem. Ó, na hora que eu recolho, ó. Ó, ela vai para dentro da água, ó. Ó, eu puxo, ela afunda. Fazer um lançamento lá perto da pedra, ó. Vamos ver se eu pego um peixe, ó. Jogo e faço o recolhimento. Ó, você vê? Ela vem por dentro da água. Por dentro da água. Olha, tem um peixinho batendo ali. Vamos jogar de novo, mais uma vez. Espera aí. É querer demais, né? O cara está fazendo review de isca e tu não para de pescar, né? Enfim, voltando aqui, quanto maior a barbela, mais profundo. Essa aqui é uma isca que a gente chama de dip. Em inglês significa profundo, fundo. Então é dip lurry. Ah, que frescura. É uma isca de fundo. É uma isca de fundo, por quê? Porque ela tem barbela grande. A possibilidade de enroscar é grande, porque ela vai muito mais fundo. Então essa isca deve ser usada principalmente em locais fundos. Você não pode ir em uma corredeira rasa e pescar com essa isca. No lugar que a corredeira tem bastante corredeira e é mais raso, eu pescaria com essa, porque a barbela é menor. Por trás dos dourados, inclusive essa isca que eu pego muito dourado, que é uma indicação minha. No final eu vou falar para vocês todas as iscas que eu indico para vocês usarem. Então vamos lá. Agora eu vou com a isca de superfície. Vou mostrar para vocês como que ela se comporta. Está vendo? Superfície, bicudinha, não tem barbela. Olha o meu snap facilitando a minha vida. Coloquei. Já estou pronto para pescar. Olha, vou fazer um arremesso com a isca aqui. Vocês vão ver como que a isca de superfície se comporta. Vou mandar lá no mesmo lugar. Oi? Ela não vai afundar. Vocês vão perceber, olha. Olha como que eu vou trabalhar. Quando ela chegar aqui mais perto, vocês vão dar. Está vendo ela lá na superfície? Olha. Piraputanga adora. Olha. Mais próximo aqui, olha. Olha, ela vem. Não posso dar toquinha, ela vem na subsuperfície. Piraputanga, traíra, até o Tucunaré gostam muito dessa isca. Por quê? Porque ela vem atiçando. Tchá, 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 tchá. Parece um peixinho em sofrimento na superfície. E dentro das iscas de superfície, existe as sticks, que são pontudas como um lápis, uma caneta. Que é essa que eu estava usando agora. Ela é pontuda. Está vendo? Qual que é a função disso? Ela, quando você dá pequenos toques, tchá, tchá, tchá. A isca pontuda, ela entra na água. Por quê? Porque ela tem uma hidrodinâmica muito interessante. Então, ela entra. Então, ela vai na subsuperfície, que a gente chama. Ela afunda até um palm, dependendo do toque que você dá. Diferente das aras. Dá uma olhada no formato dessa isca. Está vendo que ela tem uma... Ela é mais redondinha. Olha o formato dela. Olha a diferença da stick. A stick parece um torpedinho, um lápis. A zara, ela forma uma barriga embaixo. Qual que é a diferença disso no comportamento da isca? Olha, outra zarinha. Olha o biquinho dela aqui. Ela não tem esse biquinho aqui, contudo, da stick. E isso faz com que ela não afunde quando você der toque-se. Ela vai ficar sempre na superfície. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Também é uma isca de superfície. Floating. Ela flutua. É de madeira. Porém, ela não afunda. Ela se comporta muito quando um besouro, uma cigarra cai na água. E que ele fica tentando sair, tentando levantar a voa e ir embora. E é a função... Inclusive, ela parece com uma cigarrinha, né? É a função da zaras. As piraputanga zano. Ó. Vocês vão ver como que ela vem na... Vou fazer uma arremessa. Vocês vão ver. Eu vou jogar mais para frente porque eu estou... A correnteza está a meu favor. Ó. A zara. Você vem dando toquinhos de ponta de vara. E ela vem... Ó. Pesca de piraputanga. A traíra e o tucunaré adoram isca zar. Essa aqui é bem pequenininha. É uma isca bem pequenininha. Piraputanga... Piraputanga ama essa isca. Ama. Então, o segredo é... Você joga ela perto da tranqueira. O mais próximo possível. Aqui eu estou jogando aberto para vocês verem. E vou dando pequenos toquinhos de vara. Olha a isca como vem se comportando lá. Essa isca... Eu posso fazer o que eu quiser. Que eu não vou conseguir fazer ela afundar. De forma alguma. As estiques... Eu consigo fazer ela entrar. Duas iscas que você tem que ter na sua pescaria. Na sua traia. Se você for pescar tucunaré. Traíra. Piraputanga. Chatuarana também. Que é lá do norte do Pará. O pessoal pesca muito. Inclusive, eu vejo o amigo Baca. Ele usa as Spitfire. Essa isca é uma Spitfire. Da CMC... OCL. CMC. OCL. E é uma isca ótima. Tem que ter na sua traia. Então, eu indico na superfície. Spitfire. Essa isca você tem que ter. Você pode ter a 75 a 90. Essa aqui é a 75. Uma zarinha. Essa aqui é do amigo Yamazaki. Dá uma olhada. Olha o Paulinho. Mostra para o pessoal. A galera está indo embora dormir. Galera está indo dormir. Essa zarinha do Yamazaki. 6,5 centímetros. Está tudo mastigado. Está vendo? Está sem olho. Tudo da comida. Os peixes enregaçaram ela já. Essa aqui é da CMC. CMC. Eu não lembro o nome dessa isca agora. Essa isca é 65. Ela tem a 90. A 75. É ótima. Essa isca aqui. Eu não lembro agora. É um pecado mesmo. Mas eu vou pôr aqui no vídeo aqui embaixo. Vou pôr o nome dela para vocês. Na descrição do vídeo. Para vocês não ficarem sem saber. Mas enfim. Essa isca eu aconselho. Tem que ter na sua traia. Enfim. E o que eu indico de meia água. Opa. Opa. Tarde. Tarde. Tanta. Tão gravando um vídeo aqui para o YouTube. Não estão pegando nada. Valeu. Eu indico a Borá do Nelson Nakamura. Ela tem diversos tamanhos. Essa aqui se não me falha a memória é a Borá 10. Isso mesmo. Borá 10. Essa cor é ótima. Está toda mastigada. É uma isca de superfície. Que não afunda tanto. Afunda no máximo um metro. Porque a barbela é pequena. Na sequência. Boa e velha Papa Black. Dá uma olhada como está essa isca. Ela está toda mastigada. Eu já colei ela com a alhaudite aqui. Ela está colada. Ela ainda está toda molendo. Está toda mastigada. Essa isca. Cara. Essa isca você tem que ter na sua traia. Para quem vai começar a pescar. Vai começar a pescar a isca artificial. Tem dourado. Tem piné putanga. Pacu. O tucunaré. Eu não tenho tanta experiência com o tucunaré. A verdade é essa. Mas eu acredito que deva funcionar. Mas enfim. Vai pescar nos rios do Pantanal principalmente. Tanto no norte quanto no sul. Você tem que ter uma Papa Black. Tem que ter uma Papa Black. Essa isca aqui é muito legadeira. Dá uma olhada. Muito bem. O que mais? Ah. E por último. Essa isca aqui é da Stray. Não tenho palavras para dizer o quão boa é essa isca. Inclusive a galera da Stray aí. Vamos conversar sério aí sobre a propaganda. Porque eu pesco muito que a isca de vocês pegue muito peixe. E a gente podia negociar aí um. Né? Aí galera da Stray. Negociar aí uma parceria. Mas enfim. Eu indico a isca Sabre. Da Stray. Nessa cor aqui. A Hot Tiger. É fatal. Essa isca é muito pegadeira. Pega muito dourado. Pega muito piratanga. E é uma isca. De meia água com a barbela. Um pouquinho maior. Que ela afunda. Não tanto quanto essa barbeluda lolita aqui. Mas ela vai afundar mais de quem tem essa barbelinha. Ou seja. Lugares que não são tão rasos. São bons para pescar com ela. Mas ele pode pescar em lugar. Que não precisa ser tão profundo. Essa aqui você pode pescar em lugar mais raso. Beleza? Enfim galera. É isso aí. Espero ter ajudado. Vocês aí com esse pequeno vídeo. Diferenciando isca de superfície. Isca de meia água. E dando as dicas das iscas que eu mais uso. Beleza? Então vamos junto. E vai ter mais vídeo de dica para vocês aí. Caraca do Pescador. Um abraço. E vai ter mais vídeo de dica para vocês. Obrigado.